Esta na roça A meia-noite nada é proibido Mulher casada troca de marido O engraçadinho apaga o lampião E o amassamamão fica mais divertido É um mexe-mexe, todo mundo apronta Faz o que dá conta, é um beija-beija E nessa peleja todo mundo tonto Eu que não sou santo, também tô no meio É um mexe-mexe, todo mundo apronta Faz o que dá conta, é um beija-beija E nessa peleja todo mundo tonto Eu que não sou santo, também tô no meio Esta na roça é pra lá de bom O sanfoneiro é quem comanda o som A gente dança a moda sertaneja Tomando cerveja e comendo batom A meia-noite nada é proibido Mulher casada troca de marido O engraçadinho apaga o lampião E o amassamamão fica mais divertido É um mexe-mexe, todo mundo apronta Faz o que dá conta, é um beija-beija E nessa peleja todo mundo tonto Eu que não sou santo, também tô no meio É um mexe-mexe, todo mundo apronta Faz o que dá conta, é um beija-beija E nessa peleja todo mundo tonto Eu que não sou santo, também tô no meio É um mexe-mexe, todo mundo apronta Faz o que dá conta, é um beija-beija E nessa peleja todo mundo tonto Eu que não sou santo, também tô no meio É um mexe-mexe, todo mundo apronta Faz o que dá conta, é um beija-beija E nessa peleja todo mundo tonto Eu que não sou santo, também tô no meio É um mexe-mexe, todo mundo apronta Faz o que dá conta, é um beija-beija E nessa peleja todo mundo tonto Eu que não sou santo, também tô no meio